Música Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino, para o nosso vem Paz da terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe o Deus menino, esse é o nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos a capela, felizes a rezar Ao soar o sino, o sino pequenino Para o Deus menino, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino, para o nosso vem Paz da terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe o Deus menino, esse é o nosso lar É Natal! Que legal! Eu pensei que todo mundo fosse filho de papai Noel, bem assim felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu pedi, mas o meu papai Noel não vem, com certeza já morreu Ou então felicidade, é brincadeira que não tem Anoiteceu, e o sino gemeu A gente ficou feliz a rezar Papai Noel, vê se você tem Que delícia! A felicidade, pra você me dar Noel não vem, com certeza já morreu Que coisa linda! Noel não vem, com certeza já morreu Noel não vem, com certeza já morreu Noel não vem, com certeza já morreu Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noel não vem, com certeza já morreu Noel não vem, com certeza já morreu Pobrezinho nasceu em Belém Eis da Lapa, Jesus, nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus E dorme em paz, ó Jesus Feliz Natal! Dorme em paz, ó Jesus Jan Cremona, no palco do Olho Natal Tu não gostas de Natal, sai daqui Eu não gosto de Natal, mas gosto do pandeiro Conseguiste fazer a Raquel gostar de Natal E tocar pandeiro, e tocar pandeiro É um bom pandeiro, daí Eu gosto do pandeiro, obrigada Jan Cremona, bom dia, bem-vindos a terceira parte do Olho Natal Olha, vou-te dizer, vou-te falar Se é para ser Natal, que seja assim Não é? Seja com sabinho do pé Faz logo uma alegria Olha, dizes-me uma coisa, Jan O Natal no Brasil é bem diferente do Natal em Portugal? É um pouquinho, porque primeiro está calor Apesar no clima, não é? Está calor, é muitas frutas Como é que é a vossa ceia de Natal? Muita fruta Fruta, cachaça, bebida e o samba E samba Portanto, aquela coisa mais dengosa, mais nostálgica Não cabe lá, não é? E esse é um prato bem típico Tu és de que sou no do Brasil? Sou de São Paulo, capital São Paulo, fala isto então Em São Paulo, qual é aquele prato que não pode faltar na mesa de Natal? O tender O quem? Tender Jogava que era o tender O quê? O tender O que é o tender? O tender é uma... Como é que eu vou explicar? Aqui em Portugal é uma pá do porco fumada Olha, nada mau Com mel e cravos Ah, está aqui no forno É no forno Muito bem E o que é que se come? É o quê? Isso é baiano Na baiana é a carajé, né? E a sobremesa? Qual é que é a sobremesa? É fruta, muita fruta É sério o que é fruta? É a época de calor É o verão É melancia É salada de fruta É ananás É abacaxi Mas eu acho lindo porque vocês na mesma montam a árvore de Natal e fingem neve Claro O povo finge neve Tem muita graus, mas está neve Eu estou em Portugal há 20 anos e não vi a neve ainda A única neve que eu vi é do frigorífico Você não vai rapar para limpar o frigorífico Serra das Estrelas, já Já fui, não estava a nevar Não estava a nevar Entãozinha, como é que se pode fazer as encomendas destas peças tão bonitas?